Não gosto não dessa meia, é pequena demais e não fica não grudada no pé. Da hora meu calcanhar tá todo solto dentro do tênis. Ó, não, pode inventar essas meias, um negócio de meia invisível. Ah, não gosto não. Tô aqui, me aprontando, não quero suar tudo, suar tudo naquele acudimito. Bom dia, oficialmente. Ai, que susto, mulher. Eu tô aqui testindo, ajeitando as coisas, mulher. Eu tô arrumando o quarto da menina. Que coisa, eu tô passando o mar, hoje eu tô suando o frio, pelo amor de Deus. Deve ter se cagando. É desse jeito, a cama dela? O que é, pinta? O que que ela tem? Não, não é só suar tudo. Suas barbies, é aqui, suas barbies, ó. Eu tô arrumando as coisas, arrumando o quarto dela. Bom dia, bom dia, bom dia. O frango como, faz ele de quarto. Ai. Tô dançando, toda mulher andando assim, ó. Coisa horrível. Não é, meu amigo? Já vê isso, o que é que tu é mesmo, hein? Trânsito. Agora tu é... É, é, é. Hoje eu tô trânsito, já disse. Deus me defenda, pra lá. Será sapatão, pau, pote, 44. Quem? Para, tchau, ó. Eu não sou, não. Deixa de ser mentiroso. Tu deixa de ser mentiroso, que eu não sou sapatão, não. Eu nunca fui. Mas eu tô nada contra quem seja... Mas pode ser, que besteira. Pare com isso. Eu não tô nada contra quem seja sapatão, não. Eu respeito. Mas eu não sou... O meu... Meu hobby é outra. A minha vibe é outra. A Loki, né, tá... Não, não sou, não. Não inventa, não, faz isso. Tu quer botar que as pessoas sejam... Eu não sou. Tá repreendida. Ela usou tanto feed nessa viagem escondida. Não usei feed, não. Usou. Um feed, eu não... Ninguém me dá um feed, tá? Tu tá pronta pra pagar? É caro. O feed. Eu não quero, não. Hã? Não quero, não. Mas eles parcelam, tá vendendo na Shopee um feed. Tô juntando dinheiro, não quero feed, não. E tu vai comprar o quê? Ah, é coisa pra mim. Que coisa? Tentar meus cabelos, fazer minhas sobrancelhas, que tem que fazer o retó. Tudo mundo. Eu vou dar um dinheiro de princesa a ela. Mulher, já era pra tu ter me dado. Começou logo esse... Que eu tô precisando mesmo. Gente, eu disse que ia levar ela pra Joaquim, pro meu salão. Ela deu um escândalo tão grande. Ela disse que ele não sabia fazer o cabelo dela. Só quem sabia fazer o cabelo dela era um tal de mariar. A mulher torou o cabelo dela. Não, não foi ela, não. Corte químico, corte químico. As mulheres vão lá pra Joaquim, se não ele não acerta no meu cabelo. Eu quero que leva ela pra fazer unha, depilação, sobrancelha, cabelo, maquiagem. Eu faço depilação não. Na gilete. Que gilete, meu amigo? Eu faço é na cera. Lá onde eu moro tem salão, tem tudo. Mas só o bigodinho chinês, a pista de pouso, é? Não sei não, não tem que saber da minha vida. Eu vou cortar o cabelo dela Chanel Gaiola. Quero não. Ela fica toda na moda. Eu vou fazer um long bob nela. Eu vou fazer um long bob. Não, não quero não. Eu vou ter que fazer... Podendo ir pro salão, aí é quando a gente saísse, botava um look bem assim, colado. É muito problemática, gente. Pense numa mulher problemática. É o que eu faço lá no meu rádio. Ai, que mulher problemática que é essa, Fabiana. Deus me livre, eu nunca vi. Eu faço no meu rádio. E por que tu não faz, mulher, então? Você não dá um dia de princípio, você não dá um dia que eu vou no meu rádio. Mas eu não vou pro Joaquim não, que eu já quero. É salão de gente muito rica. É o salão que você merece. É o salão que você merece. Rica da onde que eu sou? Porque elas em minhas redes sociais, que me pagam pra me fazer participar só nos vídeos. E ela não me paga não. Me paga da onde? Fabiana, claro que me paga. Ela não gosta de dizer que eu pago, gente, pelas participações especiais do vídeo. O povo não fica achando que ela tá endinheirada. Mas eu termino de fazer o vídeo com ela. Eu já dou o dinheiro em cast, não é não, Rua? É mentira. É mentira. Você é muito é mentiroso. Ontem ela fez a dancinha do Léo Santana. Ela fez. Ontem foi quinhentão. Quinhentão de bônus extra. Foi quinhentão de bônus extra. Foi, foi sim. Não diz isso não, que a pessoa vai pensar que é mesmo. É, mulher, todo mundo sabe que eu... Confirma. Oxi, ela tosse. Bora, vai sair pra lá. Não tem incontinência urinária. Ela mija. Quando ela tosse, ela mija. Mas de que ver, linda. Tá em tempo. Você tem que dar o dinheiro, tá em tempo. Já dei ontem. Eu dei ontem quando a gente tava lá no Pernambuco. Não me deu. Tu perdeu o dinheiro, Fabiana, mulher. O dinheiro que eu te dei, o dinheiro tão suado. Meu Deus, o que é que deu o dinheiro? Eu juro por Deus que tu não me deu o dinheiro, Tantaisi. Eu dei, Fabiana. Tu não me deu o dinheiro, não tinha de mentir. Fabiana tá com um problema seríssimo de esquecimento, gente. O que é que eu dou a essa mulher? Olha, ó. Aí, ó. Até sua mãe me deu o dinheiro. Olha, ó. Foi um sinal, tá vendo? Eu não. Isso foi um sinal. Aí, ó. Ela tá linda com esse vestido, não tá? Não. Olha como esse estômago. Mas se quiser me dar, eu agradeço. Acende ela. Quem foi escolher esse bichinho da Tetê hoje? Eu. Foi ela. Ah, senhora mesmo. Eu, eu que dei bola. Eu que... Eu. Foi eu. Não foi eu, Tetê? Faça carinho, Fabi. Faça. Claro. Claro. Fala. Claro. Como é o novo bordão? Claro. 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 Mas tem que ser com a lingona pra fora. Mostrando o dentista. Vai, Claire. Eu mesmo. Tu tá gostando dos vídeos? Assistiu a dona esses dias? Alguns, né? Alguns. Alguns, por quê? Porque os vídeos da dona Thaís é tudo engraçado. Bomba, minha filha. Isso, Fabiana. Quando eu participo. E você fica menospreza na pessoa. Mas tem uns vídeos por aí que eu não vou citar os nomes. Que é tudo forçado. As graças. Que faz graça. Eu sou natural. Eu sou natural. Parar com isso, Fabiana. Entendeu? Aí depois a senhora fica careca, né? Careca por quê? Eita, eu senti. Eu tô soltando só os venenos. Coisa mais feia. Eu não. Não tô soltando veneno. Eu tô dizendo a verdade. Tem alguns que eu acho engraçadíssimo. Ela se entrega no banheiro pra assistir os vídeos. Alguns. Eu vou citar só alguns nomes. Não, não precisa, não. Porque eu gosto de seta sua, não. Pra dizer que eu tô seta pra lá. Lançaram uma seta, foi, na senhora? Pois arranca essa seta. Arranca. Não, eu não quero seta, não. Não quero seta perto de mim, não. Vai, mulher. Abraça e ame o próximo. Não pega, não. Vá. Não, eu vou nada. Vá. Não sou homofóbica, não. Vá, vá. Abraça ele. Não, eu não vou, não. Eita, pegou a seta já. Eita. Pegou a seta. Olha aí. Ela pegou a seta. Ei, eu não vou. Ei, eu não vou. Ei, eu não vou. Ei, eu não vou. Olha aqui. Olha aqui. Quem é esse daqui? Ó, raposa. A raposa. Tá ali, ó. Raposa. Raposa. Aqui, ó. O leão. Como é que o leão faz? Uau. Leão. Ei, Juma, pere. Leão. E aqui, ó. A cobra. A cobra. A cobra. A cobra? Ela faz como, Fabi? Só que eu falo com ela assim. Olha, amiga. Entendeu? Aqui, ó. A folha. Olha a folha da parte, né? Verde. Azul. Tem que passar o dia todo nessa parede. Coloquei esse papel. Ó, esquilo. Exatamente pra final o desenvolvimento dela. Ó, que tem cores. O macaquinho. Tem animais. Como é que o macaco faz? Olha como ela ama, ó. O macaco. O macaco faz como, menina? Ah, o, 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 o. Eu acho que é assim. Olha aqui, a flor. A flor. O sapo. Ó, o sapo. O sapo não lava o pé. É a cobra. Não lava porque não quer. Tá certo? O que mais, Tete? Ó, o sapo. Ali tem um esquilo, ó. Tem um esquilo. Ó, o sapo. Tem que ser aos poucos, porque a cabeça dela é muita coisa. É. Mas a cabeça de cearense cabe muita informação. O sapo. Esse aqui é o jacaré, né? Isso aí é um jacaré. Mulher com mulher vira jacaré. Mas gostou da cobra contando, ó. É a cobra. A cobra, ó. Cobrona. É. É a folha verde. Cadê a cobra? Coã. Cadê a cobra? Amor, mas não precisa comer a parede, não. Viu, minha princesa? É só pra apontar com o dedinho. Viu? Meu senhor, tá prendendo. Eu vou cobrar o gesto. Oxe. Tô dando água. Não, meu amor. Isso aí é sua obrigação. Estimular. Pra poder eu não ter que botar logo ela na escola. Oxe. Agora, pronto. Toda essa mulher eu vou cobrar. Vou cobrar, vou cobrar. Para com isso, mulher. Deixa de ser de capitalista. Isso também é demais. Interesseira. Não, é demais também uma coisa. Por isso que o agiota vive no pé dela, atrás dela. O homem tava só mandando mensagem. Até ontem a gente dentro do aeroporto, dentro do avião. O homem ligando pro telefone lá pra poder falar com ela. Pra poder cobrar o dinheiro que ela deva aí. Acho que coisa feia, mas deixa de ser caloteira. Para de ser assim. Também não é desse jeitão, Fabiana. Tudo teu também é dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam também, não. Sinceramente, a pessoa também tem que fazer as coisas por amor. Não, não é desse jeito. Não, você perdeu com o seu pulso. Você não precisa de dinheiro pra feidar, não, Fabiana. Para com isso. Também é demais. Não, coisa demais. Eu vou usar a aranja. Como é que tá? Ela já tá desarrumando aqui, Fabiana. A gaveta dela, ó. Deixa ela desarrumando. A gaveta dela de moda praia, ó. Os biquínis. A gaveta de ter medo. Moda praia, meu Deus do céu. Chapéu, bolsa, biquíni, maiô. Saída. Né, mamãe? Vou até chamar a Esté da SOS por esses dias. A gente dá uma reorganizada, hein? Tudo. Né, pimpa? Ah, de tudo eu invento na vida. A gente bateu aqui morango com mel e um pouquinho de leite. Uma vitamina meio cremosa. Aí eu botei nesse copo aqui. Fazer uma coisa diferente pro meu marido. E aí, eu vou te dar uma coisa.